Pessoal, antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês estão ligados, né, que a gente tá na véspera aí da Black Friday, quer dizer, aqui no Brasil é Black Fraud. Mas, eu quero dar uma dica pra vocês, pra que vocês não caiam numa cilada, né, nessa Black Friday aí. Ó, tem vários produtos eletrônicos com muitos descontos, até 80% de desconto. Eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição. Assim que acabar esse vídeo, dá uma olhada lá, espera o vídeo acabar primeiro, assiste ele aí, calma, relaxa. Quando acabar, dá uma olhada lá, até porque não vai durar só até amanhã, vai durar ainda mais uns 3 dias. Então dá pra você ver com bastante calma, você não precisa ter pressa. Pra você que tem dúvidas, né, que a Gearbest, se ela é confiável ou não, eu aprovo, porque eu já recebi várias coisas de lá. É uma loja muito boa, uma das melhores, na verdade. Pra mim, é a melhor loja que você compra produtos eletrônicos da China. E a maioria das coisas que você compra, às vezes, nem é taxada. E se for taxada, acho que o pessoal ainda ajuda de lá, não sei como é que é. Mas a maioria das coisas que eu já comprei lá, não foram taxadas. Então, é uma loja que eu recomendo bastante. Então é isso aí, primeiro link da descrição, essa é a Black Friday de verdade. Celular, computador, primeiro link da descrição, dá uma olhada lá e vamos pro vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui no maior desafio da Terra. Dois homens, um desafio. Dois homens, um desafio. Simplesmente não pode rir, só que antes de começar eu já tô rindo. Quem será que vai ganhar? Não, eu tenho certeza que eu não vou rir, sério. Tá bom, então vamos ver. Vamos apostar, então. Não vou rir. Quem perder esse desafio vai ter que pagar uma trollagem. Vai ter que fazer alguma coisa, não sei ainda o quê. E pro próximo vídeo, vocês vão escolher aqui nos comentários qual a trollagem que o perdedor vai ganhar. O perdedor, já tô falando que é você. Não, não vou rir. No próximo vídeo, vocês escolhem aqui nos comentários. Comenta aí qual a trollagem que vocês querem que o perdedor faça no próximo vídeo. E no próximo vídeo vai ter outro convidado, quem sabe, né? Não sei, outro convidado aí especial. É o seguinte, ó. No nosso jogo, cada um vai ter uma chance de mostrar um meme pro outro. O meme pode ser um meme velho, um meme da atualidade. E quem fizer rir primeiro, cada um vai ter uma chance. Se não conseguir, vai ter outra chance e vai ter outra chance. Quem conseguir com menos chances, ganha a rodada. Por exemplo, se o Rafael fizer o rir com três memes, e eu fizer ele rir com um meme só, eu ganhei. Lógico. Rir. E pra piorar esse desafio, vai ter que rir com a boca cheia de água. Calma, calma. Não, calma aí. É jogo sujo, calma aí. Deixa eu me concentrar aqui, peraí. Beleza. Beleza. Vamos lá. Duiu? Porra, filho da puta. Tá, então, próximo meme aqui agora, vai. Pô, é mais engraçado isso aqui, mas toma sujo. Tá, então faz isso aqui então. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz. Vai lá. Eu não avisei. Eu to. Eu não avisei. Eu não avisei, eu não avisei. Eu não avisei. Mas galera, porque teve meme que você escolheu, eu também escolhi, agora não tem como. Pelo amor de... Não vale. Não vale o quê? Já perdeu, já perdeu. Não, não vale não, depois sai tudo de novo. Eu sou ladrão rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem velho. Só tô a capa da gaita, só a titela. Só tô a capa da gaita, só a titela. Já é então, peraí, deixa eu... Vou botar outro vídeo aqui. Nossa, o cara fez uns 51kg, só o caco. Ah lá, tá rindo. Tô cagado. Tô cagado. A camisa toda degolada. A camisa toda cagada. A camisa toda cagada. A camisa toda cagada. Não, olha isso aqui, olha isso aqui. Tem que ler, não adianta não. Tem nota marcação que ser pago recompensa em dois mil pesos pra quem puder divulgar. Ele perdeu essa corrente aqui, o cara. Se liga nesse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vou ver perto de você aqui, ó. Ah! 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 Dr. Ray aqui, ó. Ah! 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 Cuspiu já era, nem adianta, já cuspiu já. Perdeu. Que porra é essa, mano? Não, sério. Ai, tô morrendo. Nossa, sério. Mas agora é minha vez aqui, vamos aí. Comigo não tem essa não, rapaz. Vou mostrar uma fotinha só. Pode ser? Sim, é ela mesmo. Super Mario Bros, do Nintendinho. Raridade. 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 Olha aqui, olha aqui. Rirri. Uhum. Não riu, já era. Porra. Porra. Uhum. Pera aí, bicho. Isso que é uma só. Não, pera. Isso que é uma só. Uhum. É uma só. Uhum. Pô, já era então. Agora é uma chance só que eu tenho? Uhum. Uhum. Tentei mais uma. Mais uma, né? Uhum. Uhum. Ela contou, ó. Calma aí então. É a última chance? Uhum. Os dedos tudo cagados. Tudo amarelo. Não, tem que olhar pra foto. Parece um bizurro com esse óculos. Uhum. Não, não tem graça. Não, não tem graça. Agora já era. E agora? Empate absurdo. Agora, quem ganhar a próxima rodada, ganha tudo. Então, é isso aí. Nossa, eu tô feliz agora. Porque eu ganhei. Consegui resistir, sério. Seguinte, pessoal. Então, ó. A gente ficou empatado aqui, né? Um a um. Agora, o que vai acontecer? Cada um vai colocar água na boca. E quem cuspir primeiro, vai perder. Simplesmente isso. Vai ser como se fosse os pênaltis agora da Copa do Mundo. E não vai ter meme, não. Vai ser... Mata, mata agora. Mata, mata agora. Mata, mata. Vale tudo. Uhum. Então, ó... Não vai ter Wellington. E aí? Ô... Oh, 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 oh Eu vou dar bloco aqui pra não saber se foi eu, sério, vou dar bloco aqui pra não ver se foi eu. Arregó. Arregó.